Bom dia, Augusto. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Em 1954, o suicídio físico de Getúlio Vargas fez com que o presidente morto continuasse politicamente vivo pelo menos por mais 10 anos, influenciando fortemente a vida pública brasileira. Neste outono de 2017, o suicídio moral consumado pela divulgação das conversas com os comparsas Joesley e Wesley Batista fez de Michel Temer e Aécio Neves dois zumbis da política. Logo estarão arrastando correntes dos porões onde uivam ou gemem Lula e seus quadrilheiros. É sempre chocante a contemplação da face escura de gente que governou, por pouco não governou ou governa a nação. Mas quem não tem bandidos de estimação também não tem motivos para acreditar que o Brasil não tem jeito. Neste momento, o que agoniza é o Brasil dos Lulas, Dilmas, Temers e Aécios. Está nascendo um país em que ninguém estará livre de punições legais. É verdade que as dores do parto poderiam ser menos agudas, mas não tenham dúvida, a república surgida desta grande crise será muito mais robusta e saudável que a velharia a caminho do jazigo. É isso, Tiago.